Fundação Procon São Paulo e olha, eu tô aqui com a Edila com um assunto que é muito legal porque todo mundo vem no Shop Tour, compra roupa, todo mundo vai na loja, adora comprar roupa, adora aproveitar uma liquidação, né? Agora, existem alguns problemas ligados a vestuário. Que mercadorias com danos ou defeitos, tem o cancelamento da compra que acontece, qualidade do produto. Quais são as orientações, Edila? Olha, em primeiro lugar, o consumidor deve, uma vez que ele escolheu a peça, ele deve sempre ler atentamente a etiqueta. Mas tem gente que naquela emoção acaba não lendo a etiqueta. Pois é, mas é uma... a etiqueta, além de ser obrigatória, a falta da etiqueta, o consumidor pode estar denunciando ao empenho, à ausência da etiqueta, porque é obrigatório que nas peças de vestuário conche a etiqueta com informações sobre a composição daquele tecido, daquele produto, bem como informações sobre a composição, a quantidade de fibras também que esse produto está apresentando. O nome e a quantidade de fibras. Essas informações são necessárias para que o consumidor não só possa, de fato, saber o que ele está escolhendo, se o tecido é um tecido que a gente chama de composição, ele seja natural, ou se ele tem composição química, ou uma composição sintética, o consumidor poderia estar escolhendo. E ele tem informações também em relação à lavagem, à forma como deve ser feita a lavagem daquele produto. Essas informações são obrigatórias e têm que constar na etiqueta. Então é um cuidado que o consumidor deve observar antes de adquirir qualquer produto. Agora, no caso da peça apresentar vícios aparentes, qual é o prazo? 90 dias, 30 dias, como é que é essa pessoa? O consumidor deve saber que toda vez que adquirir uma peça de vestuário e ela apresentar algum tipo de problema aparente de fácil constatação, ele pode estar reclamando no prazo de 90 dias. Ele teria 90 dias para estar reclamando. Quando se trata de os prazos do código para reclamar por esse tipo de vício, são 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. O consumidor poderia estar reclamando, solicitando que este vício fosse sanado, não sendo sanado, ele poderia estar exigindo o cancelamento da compra com a evolução das quantias pagas, abatimento proporcional de preço ou ainda a troca por outra mercadoria. Perfeito. Então, tudo isso é para você. Na hora de fazer aquela compra, na hora de aproveitar uma liquidação, fique de olho também na etiqueta, no produto e também se o produto tem algum defeito. Agora, mais informações, mais orientações, você pode contar com o atendimento no Poupa Tempo Cé, Santo Amaro e Itaquera, das 7h às 19h durante a semana, aos sábados até o meio-dia, né? E também é só você ligar para a Fundação Procon, né? Qual o telefone? 1512. É só você ligar e tirar todas as dúvidas. Daqui a pouquinho tem mais Fundação Procon no Shop Tour.